Você sabe, filhos nessa era tecnológica, eles querem YouTube, eles querem Facebook, eles querem tablet, eles querem iPhone, querem celular, né? E fica esse monte de demanda tecnológica, de conhecimento de tecnologia sobre os pais. Então eles me perguntam, Roger, você pode me ajudar a criar um canal de YouTube para meus filhos? Você pode me ajudar a que equipamento comprar? Você que tem filho, sobrinho, gostaria de saber se você tem esse tipo de problema. E se você tem, vou deixar um link aí embaixo na descrição para você se cadastrar. Você clicar em se cadastrar, colocar o teu e-mail, dizer para mim lá o que você acha, se você precisa de ajuda, se você também gostaria de receber informações sobre como criar um canal, como tratar essa tecnologia, né? Filhos e sobrinhos, criançada que fica o dia inteiro no celular, como é que lida com isso. Eu já tenho quatro filhos, né? Então eu acho que eu já aprendi um pouquinho com eles, não que eu saiba tudo, mas já aprendi um pouquinho. Então eu gostaria de dividir com você esse conhecimento, te ajudar você aí a lidar com a tecnologia, com as crianças. Novamente eu te peço de cadastrar no link que eu vou deixar aí, deixa o teu e-mail para eu ver se realmente tem essa demanda que eu estou acreditando que tem.